Amor no chão, jogo no chão, como qualquer Eu sou louco, e ainda te aceita Eu deveria te esquecer, de outros sonhos procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor, mas uma vez Não posso resistir, há uma vez a lua em minha cama O meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem Amor no chão, jogo no chão, como qualquer Eu sou louco, e ainda te aceita Eu deveria te esquecer, de outros sonhos procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor, mas uma vez Não posso resistir, há uma vez a lua em minha cama O meu bem, 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 o meu bem Não posso resistir, há uma lua em minha cama Não é prevenço, diz que não sei quem ama Quando se ama, um amém, igual você Tchau! 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 Tchau, tchau.